Bom, está tranquilo. Agora, uma coisa maravilhosa que aconteceu nesse final de semana, sábado e domingo, foi a Conferência Nacional do PCO. Só uma retrospectiva, nós estivemos, nós fomos lá no Oriente Médio, fizemos uma reunião com vários líderes do Ramazzo, fomos ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Mas vamos falar da conferência. Bom, aí você vai chegar lá? É da conferência mesmo que eu quero falar. Porque a conferência foi logo em seguida dessa viagem que nós fizemos, essa comitiva, uma expedição liderada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, esteve lá no Catar e reuniu com vários líderes do Ramaz, o chefe máximo do Ramaz, o Ismail e outros líderes. E assim, nós fizemos logo essa conferência de organização. Essa conferência de organização foi muito boa. Os delegados do país inteiro estiveram aqui, porque o pessoal assistiu a análise política. O Rui fez várias explicações e teve também uma explicação muito importante lá na conferência, que foi o tema que mais debatemos, para entender melhor, é que está acontecendo uma revolução na Palestina. o que o, 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 porque assim, se não, todo esse banho de sangue que a gente está vendo aí, né, é, por parte da, de Israel, é justamente para tentar sufocar em sangue a revolução, afogar em sangue. Já houveram várias vezes na história esse tipo de acontecimento, onde o imperialismo afoga em sangue tem uma revolução, né, é, mas, assim, essa explicação, a gente vai trazer com mais detalhes, com mais, é, o próprio Rui vai explicar melhor aí, vai explicar, não melhor, vai explicar com mais profundidade nas próximas análises, né, a gente vai trazer, porque essa é a nossa caracterização, é a caracterização que a gente foi aprovou na nossa conferência, está, está em marcha uma revolução na Palestina, né, isso aí poderá trazer uma nova onda de revoluções para o mundo inteiro. É isso aí, o companheiro perguntou, a conferência vai ser postada na sua TV? Não, não vai, a conferência é uma atividade fechada, né, é uma reunião para, para os militantes e filiados. A análise política foi transmitida, que foi uma análise para a gente também. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, toda a parte de discussão política da conferência foi transmitida aqui na COTV, que é a própria análise política do Rui, né, e aí, assim, teve algum debate sobre o que o Rui colocou na análise política e mais umas discussões de tipo organizativa, né, mas isso daí a gente não vai postar, mas o, em todo caso, a análise está aí na COTV, os companheiros todos assistirem. Vamos passar as fotos da conferência. Vamos vendo fotos aí, quando a gente fala, porque o Rui fez análise, explicou direitinho o que está acontecendo na Palestina e tal, por que que devemos mostrar o outro lado, a conferência está aí, algumas imagens, né, os companheiros. Isso aí foi no primeiro dia, né, o pessoal estava chegando e tal. Aí tem as imagens aí, né, pode ir mostrando. Isso aí foi na hora da votação, que a gente aprovou a resolução aí, a explicação, a caracterização que nós estamos vendo, que está acontecendo a revolução na Palestina e outras coisas. Decidimos dezenas de atividades. Pode ter certeza, camaradas, que o que nós fizemos até agora... Só uma coisinha, esse camarada que está falando é o Reda, ele é um militante aí do Campo Progressista Árabe, ele foi um convidado aí especial da nossa conferência, ele foi, subiu no púlpito, fez uma fala muito legal, né, fez uma saudação, a conferência fez uma fala também, né, uma coisa muito bacana, muito legal aí a participação dele. Aí teve um outro convidado cujo nome eu não me lembro, mas tudo bem, vamos lá, a gente já, já vou lembrar. Não, é isso aí, a conferência foi muito boa, foi muito valiosa, uma coisa ultra super democrática, não tem nada igual em nenhum partido no Brasil, né, e... Isso por acaso é outra coisa. Esse eu não sei o que é, mas tudo bem. Eu vou falar já. Então fala. É, a gente já passa, né, vamos terminar de falar da conferência e a gente já passa outra atividade. Ó, tem aí mais fotos da conferência, o camarada do Reda está falando, né, e aí o... Ah, eu selecionei algumas coisas aqui com relação à conferência, que está no nosso diário Causa Operária, porque, por exemplo, nós tivemos várias saudações, né, Fala alguma coisa pra mim achar aqui. Nós tivemos aí... Ah, sim. Ah, tá. Partidos da Colômbia, El Salvador, saudaram a nossa conferência, né? Partidos da Colômbia, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional de El Salvador, que é um importante grupo, né, todo mundo conhece, né, todo mundo conhece, o Partido Comunista da Colômbia, saudou a nossa conferência. E o próprio Hamas. É, a Rede Soued. Rede Soued, é o nosso amigo que eu falei. Rede Soued é o nosso amigo lá, o representante da comunidade árabe no Brasil. Ele falou que o direito dos povos se resistir ao colonialismo é sagrado. E nós recebemos também uma saudação do Hamas, né? O doutor Bassem Naim, que é da direção do Hamas, que é o principal do Hamas que está localizado lá em Gaza. Ele é da direção do Hamas em Gaza. Então, ele fez uma saudação longa, né, para o PCO. E isso daí foi, é, a gente tem ela inteira, né, inteira, escrita, né, no Diário Causa Operária. Para quem quiser ver, está lá, né. É, a gente vai publicar o vídeo também? Então, a gente vai, quando tiver o vídeo separadinho, bacana, a gente publica, a gente passa até, vai estar na sua TV, né, como é um vídeo um pouco longo, a gente pede para os companheiros assistirem aí no acervo do nosso canal. Mas, muito importante, a saudação da conferência do PCO, do doutor Bassem Naim, perdão. Então, é muito legal também, né? Eu queria ler só uma coisa do que o Rui falou lá. Assim, antes do... Porque é o seguinte, ó, a situação revolucionária na Palestina foi aberta pela ação do Hamas no dia 7 de outubro. E, desde então, essa situação tem se desenvolvido tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. A juventude palestina, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, tem pegado em armas para se defender. E isso não reflete um espírito defensivo, mas sim o espírito de uma ofensiva revolucionária. Aí tem um destaque aqui de uma fala do Cupero Rui na conferência. Ó, vou ler para vocês uma coisa. Ele não estava curioso aí, o companheiro? O Rui falou o seguinte, essa caracterização é muito importante, pois temos que decidir aqui se o que está acontecendo na Palestina é uma vitória da contra-revolução ou são medidas desesperadas para conter uma revolução. E se nossa avaliação estiver correta, que a situação é uma situação revolucionária, isso vai levar a uma situação pré-revolucionária em escala mundial. Disse o companheiro Rui Costa Pimenta. Ó, esse aí é o DCO. Ó os números lá, ó. 30.645 pessoas mortas, 8.400 mulheres e 12.408 crianças. Das 30 mil, 20 mil é mulheres e crianças. Eu queria destacar uma fala do próprio, do doutor Bacen, que é a seguinte, na saudação dele, ele falou, mais de 35 mil mortos foram registrados até agora, que é um número que difere do oficial, mas tudo bem, mais de 80 mil estão seriamente feridos. Quase 2 milhões de pessoas foram expulsas de suas casas. Todas as casas, escolas, mesquitas, universidades, poços de água. Todos os nossos sinais de vida em Gaza foram destruídos. Apesar disso, nosso povo mostrou uma fé clara e forte e um grande compromisso com sua pátria, com suas casas, com suas cidades e com suas vilas. Somos capazes de fazer os planos israelenses fracassarem e de expulsá-los da faixa de Gaza. Legal, né? Muito bom. O companheiro perguntou sobre as entrevistas que fizemos com os dirigentes do Hamas lá no Catar. Vai virar, vão virar livro, vão virar vídeo, né? A gente vai publicar o livro, a gente vai publicar o vídeo traduzido em vários idiomas, agora não lembro todos, português, árabe, árabe já tá, né? Russo, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, chinês até, né? Vamos publicar em vários idiomas os vídeos. E a gente vai fazer uma ampla campanha em torno desse material. Nós vamos fazer aí, imprimir um milhão de panfletos com o QR Code do vídeo, distribuir na rua para a população, todo mundo ir lá e acessar o vídeo da fala do Hamas. Vamos distribuir esse material para... Vamos fazer um livro em forma de e-book? Vamos fazer um livro em forma de e-book, vamos fazer um livro impresso. Vamos distribuir esse material para diversas autoridades públicas, deputados, governadores de todos os estados, vereadores das 100 maiores cidades do país, personalidades, pessoas famosas e tal, fazer uma campanha ampla de divulgação. Nós vamos mostrar o outro lado. O nosso papel é mostrar o lado dos revolucionários da Palestina, a liderança do Hamas, né? Esse partido aí, o maior partido que tem lá, tudo mais. É algo fenomenal. Você mandou duas fotos aqui? Eu mandei uma foto para o pessoal ver mais ou menos como é que é a mesa, né? Tinha um painel lá, né? Essa é a foto da hora da análise. É, na hora que o Henrique estava fazendo as perguntas lá, para o pessoal puder ver, que aí veio a foto do banner, né? Porque não tem nenhuma foto do banner aí para o pessoal ver, que é muito linda, né? E a outra é uma propaganda que a gente pode fazer daqui a pouco. Aí, ó, isso aí é o... Lá atrás, né, tem o banner da 35ª Conferência. Foi no momento que o companheiro Rui ia, antes de iniciar, minutos antes de iniciar a análise política da semana, né? Só para a gente ver um panorama, assim, muito bonito. Os delegados do Brasil inteiro encheram o nosso auditório, né? O nosso auditório Fideric Engels, tal. O nosso auditório Fideric Engels, tal.